Música Vamos lá, pessoal. Eu trouxe três outras contas, então, para a gente praticar um pouquinho somas complexas com o Soroban. A primeira delas, 12.463, então, eu marco lá no meu Soroban, 12.463. Essa aqui vai ser a minha haste das unidades, como já vinha sendo. E lembrem-se, alinhe unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Essa aqui eu vou chamar de unidade de milhar e essa aqui eu vou chamar de dezena de milhar. Vou chamar não, é o que é, né? Bom, eu vou começar, então, eu só tenho unidades de milhar aqui para somar. Então, eu vou somar com essa hastezinha aqui. Quanto que eu preciso somar? Eu preciso somar oito, mas eu tenho oito aqui para somar? Não tenho, eu tenho só sete. Então, o que eu faço? Eu tenho só sete unidades de milhar para somar. Então, o que eu somo? Eu somo uma dezena de milhar, só que eu não preciso de dez. Eu preciso só de oito. Então, se eu somei dez, eu devolvo dois. Logo, eu tenho oito. Na próxima haste, eu preciso somar três. Eu tenho três para somar? Tenho. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou somar cinco, eu precisava só de três, eu devolvo, então, dois. No próximo, próxima haste, eu preciso somar quanto? Cinco. Eu tenho cinco aqui para somar? Não. Então, eu somo dez e devolvo cinco. E na haste seguinte, eu preciso somar quanto? Preciso somar oito. Eu tenho oito para somar? Não, reparem, eu tenho só seis. Então, eu somo dez e devolvo dois, certo? Então, doze mil quatrocentos e sessenta e três mais oito mil trezentos e cinquenta e oito é igual a vinte mil oitocentos e vinte e um. Fácil, né? Próxima conta, eu tenho quatrocentos e cinquenta e seis, sendo esta aqui a minha haste da unidade, então, eu somo a partir daqui. Quatrocentos e cinquenta e seis e preciso somar setecentos e oitenta e nove. Eu tenho sete para somar aqui? Eu tenho sete centenas para somar aqui? Não tenho, mas eu tenho dez, eu posso somar dez centenas. Só que se eu somei dez e eu precisava só de sete, então, eu devolvo três. Resolvido esta haste, vamos para a próxima. Eu tenho oito para somar aqui? Não tenho, só tenho quatro, então, eu somo dez e devolvo dois. Dois é cinco menos três, então, eu tiro o cinco e pego três. Na próxima, eu preciso somar nove. Eu tenho nove para somar? Não tenho, então, eu somo dez, só que eu somo dez e devolvo um. Logo, a soma de quatrocentos e cinquenta e seis mais setecentos e oitenta e nove é mil duzentos e quarenta e cinco. Próxima conta. Mais uma continha aí para finalizar. Oitocentos e cinquenta e dois. Qual é a nossa unidade aqui? Então, eu vou somar onde? Oitocentos e cinquenta e dois. Mais quanto? Mais novecentos e sessenta e três. Opa, aqui são três números. Não tem problema, a gente lida com os três números. Começa por essa haste aqui, haste das centenas. Eu tenho nove para somar? Não tenho. O que eu faço, então? Eu somo dez e devolvo um. Próxima haste, eu tenho seis para somar? Não tenho, eu tenho quatro só. Então, eu somo dez e devolvo quatro. Só que aqui eu tenho cinco. Se eu vou devolver cinco, então, eu pego mais um de volta. Certo? Devolvi quatro. E na próxima haste, simples, dois mais três é igual a cinco. Está aqui, então. Certo? De novo, alinha centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Vamos somar aqui. Eu tenho sete para somar aqui? Não tenho. Então, eu somo dez e devolvo três. Eu tenho quatro para somar aqui? Tem até mais, eu tenho cinco. Só que se eu somo cinco, eu devolvo um. Somei quatro aqui. Certo? E aqui? Eu tenho um para somar? Tem. Então, eu somo um. Logo, a soma de oitocentos e cinquenta e dois mais novecentos e sessenta e três mais setecentos e quarenta e um vai dar quanto? Vai dar dois mil quinhentos e cinquenta e seis. Está certo? É isso aí. São as somas complexas com Soroban. Tem qualquer dúvida, pode me mandar as dúvidas aí nos comentários. Eu terei todo o prazer em esclarecer. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, curtam, assistam mesmo. E vamos seguir aí no nosso aprendizado com Soroban. Está bem? E vamos seguir aí no nosso aprendizado com Soroban.